E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pomper aqui no canal 3U, hoje pra mais um vídeo e hoje é um vídeo de regras do Keep the Heroes Out do Luis Bri, lançado pela Conclave, um jogo de 1 a 5 jogadores cooperativo. Já tem vídeo aqui, né, de review dele, se não quer entrar no detalhe da regra, vai nesse vídeozinho que tá no card aqui pra tu ver ele de modo geral. Aqui não, aqui eu vou explicar setup, vou explicar tudo passo a passo pra tu poder jogar o jogo aí, se não quiser, ler o manual. Então, nós vamos falar desse jogo, ele é um jogo que tem um tema muito legal, nós somos os monstros ali, né, tu pode ser dragão, tu pode ser esqueleto e tu tá defendendo a masmorra dos heróis, ou seja, nós estamos atacando os heróis, nós somos aqui, os heróis são os vilões, né, esse time muito legal. E é um jogo de deck building, vocês vão ver que no nosso turno a gente vai começar com 5 cartas ou menos, vai baixar as cartas, a gente pode forçar a sorte pra comprar mais cartas ali, faz ações das cartas, depois repõe a mão e aí entram os heróis, né, a fase de ativação dos heróis e a gente tem que conseguir acabar com o deck deles ali duas vezes pra vencer a partida e se eles saquearem o nosso tesouro número 4, de fato, a gente perde. Gostei demais do tema, gostei demais da arte, gostei de ler muito das mecânicas, fiquei super divertido até, tenho jogado ele solo, funciona super bem, vocês vão ver ali que cada cenário tu pode usar heróis diferentes, vilões, na verdade, monstros diferentes, né, que vai mudar bastante. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer aqui então as regras do Keep the Heroes Out do Louis Brie. Este episódio tem o apoio da Tavula Games, seja você também um cavaleiro da Tavula. Então, pessoal, vamos lá, vamos aqui pras regras do The Keep the Heroes Out do Louis Brie. Já tem vídeo de review, então se tu quiser dar uma olhadinha aí de uma maneira mais rápida, nas regras sem detalhes, é outro vídeo. Esse aqui não, eu vou explicar como é que funciona o jogo desde o início, vou mostrar aqui como é que se prepara o setup e tudo mais. Bom, pessoal, a primeira coisa que tu tem que fazer é escolher o cenário, livrinho de cenários lá, tá? Tem o que? Tem os cenários, eu tô com o cenário número 1 aqui, então a primeira coisa que tu faz é montar a masmorra de acordo com o cenário, então já montei ela, ela tá nessa posição aqui, né, obviamente são 20 cenários, tu vai escolher um, tu tem que ler as regras especiais, né, e distribuir os marcadores no mapa, tá? Primeiros marcadores que tu vai colocar aqui são os marcadores de tesouro, tu vai embaralhar eles, tá? Não são todos, mas tu vai, esses números são de acordo ali com o livro de cenários, né, aqui tem que ser um 3, aqui tem que ser um 2, aqui tem que ser um 4, só que tu não olha o verso, tá? Muito bem, o que mais tu vai fazer? Marcadores de portal aqui, nesse cenário tem dois, um marcador de portal aqui, outro aqui, e um marcador de cenário que é a regra especial do cenário. Outra coisa importante é escolher o nível, então tu vai escolher aqui o tile de acordo com o nível, esse aqui é o nível médio, ou seja, nas duas vezes que tu girar aqui, vão ser sempre, na fase dos heróis, vão ser sempre dois heróis entrando em jogo, né, eu não falei, né, falar o objetivo do jogo que é importante, né, eu falei um pouco na introdução, mas nós somos monstros, nós estamos defendendo a masmorra, e nós temos que vencer os heróis antes que eles saqueiem o nosso tesouro número 4. Se eles saquearem esse tesouro aqui, ó, perdemos. Então tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que exaustar esse deck duas vezes, é a primeira ordem, horda, né, e depois tu vira pra segunda ordem. Quando exaustar a segunda vez esse deck, nós ganhamos. Ou, se não, se perder ali o tesouro, a gente perde o jogo, tá? Tem dois, três níveis, esse aqui é o nível médio, tem ainda o nível fácil, que na primeira ordem é um, e na segunda é dois, e tem o hardcore, que é dois e três. Isso aqui, pessoal, foi um erro de impressão, isso aqui deveria ser um frente e inverso do outro, mas não influencia nada no jogo, né, tu pode deixar um em cima do outro aqui quando tu montar, que vai dar pra jogar sem problema nenhum, tá? Bom, tu vai preparar o deck como? Tu vai colocar lá os magos, aladinas, o arqueiro aqui, que eu esqueci o nome agora, e o guerreiro. É arqueira mesmo, não tem outro nome, né? Lembrei agora, por isso que eu esqueci. Tu vai pegar todas as cartas deles, vai embaralhar, e tu vai ver também as cartas de evento, né? Nesse deck aqui, no caso, tem duas bruxas, que são os eventos dessa fase aqui. Então, botou os tokens. O que mais? Deixou um recurso aqui, os portais completos, os heróis, os itens. O deck de pilhagem, tu vai embaralhar todas as cartas aqui, que são de pilhagem, que tem esses simbolozinhos aqui, né, da coleirinha aqui, do pergaminho, da poção e do martelo. Vai embaralhar, vai abrir cinco. Isso aqui é um jogo de deck building, tu vai poder comprar essas cartas. Os jogadores vão escolher um clã de monstros. Eu escolhi aqui, no caso, os gnolls, né, gnolls. E aí, tu pega as cartas dele, tá? Então, no caso aqui, são dez cartas, né? Na verdade, tu vai embaralhar e vai formar um deck único aqui. Então, tu vai formar teu deck inicial, que são dez cartas. Aqui na carta tem algumas informações. Ó, eu saio com dois deles, distribuído da maneira que eu quiser nessas salas. O símbolo da sala fica aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar dois. Eu botei um em cada. Eu poderia botar os dois juntos? Poderia, mas eu quis botar um em casa. Em cada. Aqui é a quantidade de personagens, que são sete. Aqui é a vida dele, é um. Ou seja, bateu, ele vai morrer. E aqui são o número de cartas iniciais, tá? E aqui a habilidade especial dele, que eu vou falar das habilidades especiais ali depois dos clãs. Mas tu pode ativar a habilidade especial. Bom, se escolhe o primeiro jogador e esse cara que recebe o token de jogador ativo. Ele é frente e verso, mas não muda nada, tá? O jogador ativo é o jogador da vez. Ele que tá jogando. Feito tudo isso, os jogadores sacam cinco cartas, que é o quê? A mão inicial deles, né? No primeiro turno, cada um saca aí cinco cartas. E nós estamos prontinhos pra começar o jogo. Então, essa aqui vai ser a mão inicial do jogador. Bom, pessoal. Os clãs, eles têm habilidades especiais. Esse aqui, por exemplo, ó. Ele tem ali a espadinha. Que é o quê? Ele faz um ataque corpo a corpo quando tu ativa. Bom, tem uns que fazem ataque à distância, né? Tem outros que dão vida. Tem outros que dão recurso. Tem outros que conseguem botar mais monstros. Tem outros que conseguem abrir portal, se mover. Então, as habilidades são bem simples de entender que a iconografia é a mesma no jogo. Eu vou explicar um pouquinho ela melhor mais pra frente nas ações. Então, eu não vou me prender muito aqui nas habilidades dos personagens. Elas são bem simples de ler no manual. Muito bem. Visão geral do jogo. Na tua vez, o jogador vai começar baixando cartas. Então, ele vai baixando uma por uma e vai fazendo ações das cartas. Essas cartas que tem uma barrinha, tu pode escolher qual das duas ações tu quer fazer. Do lado esquerdo, do lado direito. E aí, tu faz elas. Então, tu pode fazer as ações na ordem que tu quiser da carta. Mas, tu tem que terminar uma carta pra poder baixar a outra. Então, tu vai baixando a carta, faz as ações. Depois que tu fez todas as ações ali, tu parou. Tu repõe tua mão. Aí, vem aqui a invasão dos heróis. E depois, tu passa aqui. Se ainda não acabou o jogo, tu passa pro próximo jogador. E assim vai indo. Muito bem. Uma coisa que tu pode fazer, além de baixar as cartas e fazer as ações, é descartar uma carta pra renovar de uma a cinco cartas aqui na pilhagem. O que é isso, pessoal? Essas são cartas que tu vai poder comprar. Pra tua mão. Ou seja, pra tua mão não. Pro teu descarte. E elas vão entrar no teu deck. Ou seja, vai melhorando teu deck conforme vai andando o jogo. Então, tu pode pegar. Ah, eu vou descartar essa carta e eu vou renovar quatro cartas. Tu bota elas embaixo e abre novas quatro aqui. Porque, de repente, tu não tá gostando das cartas que ali estão. Muito bem. Agora, vamos falar, então, das ações. Muito bem, pessoal. Os ícones de ações, eles aparecem em vários lugares. Então, eu vou explicar isso aqui pra vocês entenderem. Então, como eu falei, quando tem a barrinha, tu escolhe qual que tu quer usar. O primeiro ícone, que é esse aqui, que é comprar a carta. Então, essa carta aqui, por exemplo, tu baixaria uma. Tu baixaria ela e tu compraria uma nova carta pra tua mão, tá? Eu peguei de outros monstros só pra mostrar os símbolos pra vocês, tá? Eu peguei ali pra mostrar pra vocês. Esse segundo símbolo, pessoal, é o ativar. Como é que funciona o ativar? Tu pode tanto ativar a habilidade do teu personagem, como ativar as salas. Repare que as salas, todas elas, têm uma ativação. E aí, as ativações são coisas diferentes e os ícones são muito parecidos. Por exemplo, essas salas que têm símbolos aqui, quando tu ativar, tu simplesmente vai botar ali em recurso. Ah, então eu ativei aqui, ó. Ah, então entra um sapinho aqui nessa sala. Então, por exemplo, essa aqui, ó. Tu ativa. Tu gasta uma moeda da sala pra trocar por uma carta, ó. Então, essas salas têm esse símbolozinho de troca. Tu vai trocar o recurso ali por uma carta que tiver disponível com aquele símbolo ali, né? Então, essas aqui são as que tu consegue fazer isso. E aí, tem as outras que dão recurso. Essa aqui é a armadilha, então eu vou deixar aqui pra eu explicar como é que funciona depois a armadilha, tá? Próxima ação que tem, pessoal, é o mover. Então, tu vai te mover pra próxima sala. Quando te move, tu pode levar um item contigo. Então, eu poderia levar esse sapo pra cá e depois deixar ele aqui ou continuar levando ele. Se eu mover daqui e depois pra outro lugar, eu posso levar essa armadilha comigo se eu quiser. Mas é importante que tu só pode carregar um item quando tu te move. Próximo símbolo, pessoal, o atacar. O atacar é corpo a corpo. Tu tá na mesma sala que o monstro, né? Então, vamos dizer que tem um monstro aqui. Um monstro não, né? Um herói. Nós somos os monstros. Tu ataca ele e descarta ele e dá um de dano. Normalmente, eles têm só um de vida. Então, esse é o ataque corpo a corpo. Pessoal, quando tem essa ação aqui, ó, que é uma setinha, é o seguinte. Se for bem-sucedido nisso, acontece isso. O que que é que acontece isso? Entra uma moeda nessa sala. Se eu fiz o ataque bem-sucedido nessa sala ali, entra uma moeda. O ataque à distância, né, pessoal? Quando o personagem tem isso, tu pode atacar numa sala adjacente. Mas tem que ter uma conexão entre as salas. Esses símbolos de recurso, eu já expliquei, né? É a mesma ideia da sala. Quando tu baixa isso, tu pode baixar aquele recurso na sala que vocês estão, tá? Já vou explicar esse outro símbolo aqui, ó. Esse aqui, esse símbolo significa o seguinte. Tu pode colocar um personagem. Nesse caso, tu poderia botar um personagem na sala que tem o símbolozinho do chapéu, que é aqui ou aqui, né? Eu acho que na outra carta que eu tava, ó, aqui, ó, eu posso colocar um personagem aqui ou aqui, né? Então, esse aí é o de chamar heróis, convocar heróis, né? Acho que é o nome emboscar, se eu não me engano. Esse símbolo é o símbolo de defesa. Essa aqui é uma carta de reação. Ou seja, se um... Tu não usou essa carta, por exemplo, no teu turno, mas tu foi atacado durante a evasão dos heróis, tu pode baixar ela pra prevenir um de dano, tá? O que mais nós temos aqui? Armadilha. Então, né, eu já falei. Tu bota um recurso ali que é uma armadilha. Mesma ideia, né, dos recursos. E eu vou explicar como é que funciona a armadilha. E nós temos também esse aqui, ó, que é o portal, tá? O que que tu faz? Quando tu baixar essa carta, tu pode botar um portal concluído na sala que tu tá, né? Então, sei lá, vamos dizer que eu baixei aqui, eu posso botar esse portal concluído. Uma outra coisa que eu não falei é esses portais incompletos que começam nesse jogo. Se tu tiver na sala, usar um símbolo de ativação, tu pode concluir eles, né? E aí os portais, pessoal, eles já vão explicar, é movimento. Se eu tô aqui, por exemplo, eu posso usar, ou aqui, né, que já tem esse portal, eu posso usar esse portal pra me transportar. Vamos dizer que aqui já tá concluído o portal. Eu posso me mover direto pra lá. Então, a ideia é de portal mesmo, né? Como a gente funciona aí. Bom, armadilha. Como é que funciona a armadilha, pessoal? O nome já diz bem, é uma armadilha. Se entrar um herói aqui, eles simplesmente já tomam de dano, tu descarta o herói e descarta a armadilha. Um detalhe, a Ladina, ela tem habilidade, eu vou falar depois das outras, mas a habilidade da Ladina é o seguinte, quando ela entra, ela desarma uma armadilha. Então, nesse caso aqui, a Ladina ficaria aqui ainda, ela entrando ativa. Se tivesse uma segunda armadilha, bom, aí sim, ela seria descartada, mas a Ladina desarma a primeira. Bom, pessoal, já expliquei a maioria das salas, faltam as salas especiais, que são três. A primeira delas é aqui, né? Que é a masmorra, né? As celas, na verdade, não é a masmorra. A gente tá dentro da masmorra, mas aqui são as celas. Como é que funcionam as celas? As celas é o seguinte, durante o teu turno, tu pode dar uma forçadinha na sorte. O que tu vai fazer? Tu pega aqui o deck de heróis e revela uma carta. Ó, apareceu aqui um guerreiro. Tu vai pegar o símbolo do guerreiro, vai colocar ele exausto dentro da cela, e isso permite que tu saque três cartas. Ou seja, tu vai ter mais três cartas na mão pra jogar fazendo isso. Vantagem, tu anda teu deck, tu tem mais cartas de ação, né? Parece uma maravilha, mas tem uma desvantagem, que é o seguinte, se tu puxar a carta e for um mago, aí já vou falar da habilidade do mago, já falei da Ladina do mago, é o seguinte, quando o mago entra nas celas, ele ativa todo mundo que tá ali, e aí todo mundo vai ter a fase de ativação. A ativação deles eu vou explicar depois, pra não confundir agora, na fase de ativação. Mas o que acontece aqui, quando eles ficam, antes do jogador continuar, ele saca as cartas igual, mesmo sendo mago. Antes do jogador continuar, a gente tem que resolver aqui os heróis. Mas então fica bem claro, a desvantagem é essa, quando sair o mago. Outra coisa, se tu puxar e for uma carta de evento, que não é essa daqui, aqui uma carta de evento, o que vai acontecer? Nada acontece. Não resolve ali, tu pode tentar de novo, mas a carta de evento simplesmente é descartada. Na verdade, isso aqui é a carta de cenário, que chama não de evento, tá pessoal? A segunda sala especial, pessoal, essa aqui é o laboratório. O que tu vai fazer com o laboratório? Tu vai pegar o deck de um clã de monstro, ou sei lá, tu não tá jogando com o dragão, que é o exemplo que ele dá ali. Tu vai pegar as cartas do dragão e vai embaralhar aqui, junto. Ou seja, elas vão aparecer aqui as cartas do personagem dragão. Então, quando tu chega aqui, tu pode fazer o seguinte, tu saca uma carta e manda para as celas aqui, como eu acabei de explicar ali. Então, tu vai fazer a mesma coisa que eu acabei de explicar, vai mandar um herói para cá e aí tu vai poder comprar a carta do monstro ali, que não tá em jogo, para o teu deck, bota no descarte. Lembrando que as regras de ativação continuam valendo ali, tá? Então, tem que ser uma carta de herói para tu poder comprar essa carta ali. Então, na verdade, é uma maneira de comprar uma carta mais poderosa. a terceira sala especial, para o seu construtor, quando ela tá em jogo, é o seguinte, tu vai ter que fazer um estoque aqui com os tesouros que sobraram e quando tá nela, tu fala o seguinte, tu descarta moedas, a quantidade de moedas vai ser o tamanho do tesouro que tu vai botar numa nova sala. Então, dependendo do cenário, vai ter mais opções ou não, tá? Então, nesse caso, não estaria ativo, né? Mas, dependendo do cenário, então, por exemplo, ah, eu quero botar um tesouro 2. Então, tem que descartar duas moedas dessa sala, já tem que ter duas moedas aqui e tu pega as fichas que estão fora e encaixam na tua masmorra. Obviamente, tem que ter uma conexão. Nesse mapa, nem teria como fazer, né? Até teria aqui no meio, mas não tem a sala do construtor. Ou seja, tu vai podendo aumentar aí o tamanho da tua masmorra para botar mais tesouros. Qual é a vantagem disso? Talvez, extrair os heróis, que vocês vão entender na fase de ativação ali por que o tesouro pode fazer. Então, é uma sala um pouco diferente, tu vai podendo modificar aí a masmorra. Muito bem aí, esses são os símbolos, são as habilidades especiais e a gente pode já ir para a fase de ativação. Lembrando, jogou tuas cartas, você põe tua mão, agora vem a ativação, né? A invasão de heróis. Como é que funciona? Tu vai sacando cartas de heróis conforme está aqui, né? Então, você tem que sacar duas. Vou sacar a primeira aqui, ó. Apareceu uma ladina. E aqui diz, ó. Eu tenho que colocar duas, uma em cada uma dessas salas com esse olhinho místico aqui, né? Esses símbolos, né, pessoal, estão sempre em cima. Então, o olho místico está aqui o outro, está aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar uma ladina aqui e outra aqui. Habilidades especiais deles, da ladina eu já expliquei, eu vou explicar dos outros depois. Mas o que acontece? Quando eles são convocados, eles sempre habilitam suas habilidades especiais, tá? Então, quais são elas? Já expliquei, então, o mago e a ladina. Essa daqui, né, a arqueira, ela entra e ela dá um de dano no herói mais próximo. Vamos dizer que ela entrou, ó. Não sei. Vamos botar aqui, ó. Que ela tivesse entrado aqui. Ela vai dar um de dano nesse cara sempre que está mais perto do cofre, né? Então, nesse caso, não teria, a única que ele teria opção é aqui. Se tivesse um aqui e um aqui, ela ia atirar nesse cara. Ele toma um de dano e sai fora, tá? Então, sempre que for convocado, vai fazer isso. E o guerreiro é muito parecido, só que ele, o dano é adjacente. Ele tem que estar na sala do monstro, ele dá um dano naquele monstro. Entrou e faz essa ação. Uma coisa, isso ele resolve, inclusive antes da armadilha, tá? Se tivesse a armadilha que ele ia resolver isso e depois a gente olha para a armadilha, aí, ah tá, ele vai causar o dano, vai matar esse cara, a armadilha também sai e ele também sai, tá? Então, tem que cuidar disso que a armadilha vem depois disso. Muito bem. Aí que a outra coisa que a gente tem que cuidar depois disso. Se o monstro foi invocado, né? Vamos dizer que eu puxei a Ladina aqui, né? Vamos usar com a Ladina. E já tinha um herói exausto ali, todos os heróis, vamos dizer que tem até mais de um aqui, todos os heróis são ativados com ela. Então, seja quando tu invoca ou seja quando tu te move. Vamos dizer que ela vai se mover para cá, não seria o caso agora, ela também ativa eles, tá? Então, tem que cuidar. Sempre que um herói entra numa sala onde tem heróis que estão do lado exausto, eles são ativados. E aí vem a sequência, pessoal. A sequência do herói seria assim, atacar, depois espilhar e depois esperar. Como é que funciona isso? É da seguinte maneira. Primeira coisa, atacar. Não tem monstro aqui, eles não atacaram, então eles estão todos ativos, né? Se tivesse um monstro aqui, um deles ia atacar, então vamos dizer que taquei esse monstro, eles atacam e um deles se exausta. Beleza. Não tem monstro, a gente vai para o cofre agora. O cofre aqui, o baú, precisa de três. Repara que só tem dois ativos. O que eles vão fazer? Então eles vão esperar. Até o quê? Até o momento que eles estejam, possam saquear isso daí, né? Então, eles só não saquearam porque um deles primeiro atacou. Se não tivessem o monstro ali no início, vamos dizer que entrou ou ativou, imediatamente eles vão saquear. O que a gente vai fazer? A gente vai revelar isso aqui e eles vão se exaustar. E aqui podem acontecer algumas coisas, tá? Esse símbolo aqui, o que é? A gente vai sacar uma carta de herói e vai mandar ele aqui para as celas, né? Então nesse caso, eu entraria aqui uma aladina nas celas, tá? O que mais que nós temos de símbolo? Esse aqui é o espólio, tu descarta um recurso qualquer da sala. Esse aqui, todos os jogadores descartam uma carta e tem mais um que reativa todo mundo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, que deveria ter deixado. Aqui. Se tu vira esse aqui, eles são todos novamente reativados e vão continuar a sua fase aí de ação. Ah, e tem esse aqui, obviamente, né? Que é quando a gente perde o jogo. Bom, não tem quem atacar, não tem quem empilhar, eles vão se mover. Eles vão se mover sempre em direção ao cofre, tá? No mapa ali mostra. Então, nesse caso, os três iam andar pra cá. Repara que precisa de quatro, eles são três, então eles vão se exaustar. Se não tivesse um tesouro nas salas que eles vão, vamos pegar um exemplo, por exemplo, esse aqui, ó. Ela tá aqui, não tem monstro, ela não atacou, não tem cofre, não tem baú, tesouro, ela vai se mover. Ela vem pra cá. Não tem monstro, não tem baú, ela se move. Aí ela chegou aqui, ah, precisa de dois, aí sim ela exausta. Então, tu vai repetindo isso, pessoal. É atacar, pilhar, né, e esperar, né, então tu, quando tu não consegue, tu vai o quê? Tu vai te mover. Atacou, beleza, não tem quem atacar, vai pro baú, não tem, se move. Não tem gente suficiente pro baú, espera. E sempre que tu faz uma ação, seja atacar ou pilhar, tu exausta eles. Lembrando que, se um personagem entrar numa sala, ele reativa todos nela imediatamente. Num primeiro momento eu achei complicado isso, mas depois jogando é muito simples, tá? Inclusive aqui no fim, no verso do livro de Gildas, tem um historiograma, né, explicando como é que funciona, bem legal, tá? E bem fácil de entender. Se tu entende essa ideia que é atacar, pilhar, se mover e esperar, né, ou melhor, atacar, pilhar e esperar, fica bem fácil de entender isso aí. E pessoal, essas são as regras do jogo, né, não é um jogo de regras difíceis, talvez até poderem fazer o vídeo um pouco mais rápido. E o jogo vai acabar quando? Se vocês conseguirem, né, virar isso aqui duas vezes, né, quando terminar a segunda vez o deck, né, o que vai acontecer? Acabou o deck a primeira vez aqui, comprou a última carta, tu vai virar isso, vai embaralhar e vai colocar o deck aqui de novo. Quando acabar o deck pela última, pela segunda vez, vocês venceram. E se eles conseguirem pegar esse tesouro aqui, que seria o caso aqui, né, nós perdemos. Certo, pessoal? Espero ter gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.